Senhora telespectadora, senhor telespectador, abrindo o quarto bloco de diálogo com Hamilton Werneck, hoje com Hugo Moreno, pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unidos. Meu prezado Hugo Moreno, você prefere complementar a educação e, por conta própria, ingressar na mobilidade urbana ou você prefere ir direto para a mobilidade urbana, que é outro grande problema que nós temos? Gostaria de complementar a questão da educação. Perfeito, perfeito. Essa questão da Universidade de Nova Friburgo, ela, inclusive, está totalmente linkada à qualidade do ensino básico e da educação infantil. Nós falamos de formação continuada, quando nós falamos do acesso aos profissionais de educação ao ensino, a qualidade de uma formação superior, a uma pós-graduação, ao mestrado ou doutorado. Então, tudo isso está linkado e tem a ver com o crescimento da cidade, com a questão estratégica de Nova Friburgo e pensar para além dos próximos cinco anos, dos próximos quatro, e pensar no imediato. Infelizmente, na política, se pensa muito no imediato, no imediatismo. E é preciso que nós tenhamos uma visão de longo prazo, uma visão de futuro, uma visão que possa colocar Friburgo novamente no papel de importância do Estado e do Brasil. Por isso, a importância da Universidade de Nova Friburgo e, obviamente, pensando nessa universidade no sentido mais amplo, atendendo, inclusive, a formação continuada dos nossos professores, dos nossos profissionais de educação de maneira geral. Friburgo. Percebe-se, hein, Hugo? Percebe-se, inclusive, o seguinte, a grande dificuldade hoje que há no Brasil para se ensinar e aprender durante a pandemia. Porque muitos municípios, a maioria dos municípios, e no município e na região rural, a internet, às vezes, não chega. Então, é necessário que a família venha à secretaria, que a criança venha à escola para apanhar os materiais para fazer em casa, sem que os pais tenham, às vezes, conhecimento para poder orientar os seus filhos. É uma situação muito grave. Por isso que, na nossa concepção, a concepção do PSTU, a concepção de uma cidade para os trabalhadores, tem a ver também com a mudança do país e do mundo. A desigualdade social, a situação em que as famílias se encontram. Não é possível construir uma cidade com promessas vazias, sem considerar as questões sociais profundas. Se fala de ensino na pandemia, sem que as comunidades, sem que as famílias tenham condições de acesso, de acompanhamento. Então, toda essa discussão está dialeticamente complementada. É preciso que haja um fundamento. O fundamento é a participação popular, é o povo gerindo a cidade através dos seus organismos democráticos. Isso que é o fundamental. Nesse sentido, eu quero entrar nesse último ponto nosso, que é a mobilidade urbana. Nova Friburgo vive uma situação muito grave relacionada à mobilidade. Não é só Nova Friburgo, país como um todo, mas nossa cidade, por conta da sua geografia, por conta da sua bacia hidrográfica, do seu relevo, ela tem uma situação ainda mais difícil do ponto de vista da mobilidade. O transporte em Nova Friburgo, o transporte individual, que é o prioritário, por conta da deficiência do transporte público, ele acaba sendo algo que, a médio prazo, quiçá, a curtíssimo prazo, a cidade passa por um estrangulamento do ponto de vista da mobilidade urbana. Então, é preciso pensar em Nova Friburgo para além desse modelo, modelo do cargo individual. Preciso pensar no modelo que possa atender a população através do transporte de massas. Mas como fazer isso? É um grande debate e nós precisamos ter um projeto de mobilidade urbana, um plano de mobilidade urbana que possa pensar para além do imediatismo. Não dá para pensar em mobilidade urbana criando mais quebra-molas, criando mais sinais de trânsito, dessa maneira como o Friburgo mudando mão de via, achando que vai resolver. E também não adianta pensar em mobilidade urbana prometendo construção de novos viadutos, de novas estradas, sem que haja investimento no transporte público. A questão do transporte, da mobilidade do Nova Friburgo passa pela cobrança do eixo rodoviário. Promessa que o governo do Estado faz a Nova Friburgo há mais de 60 anos e até hoje nós não temos uma estrada do contorno. O eixo rodoviário que eu digo a estrada do contorno, um eixo que possa levar o transporte que passa hoje por dentro da cidade para fora do município. É assim nas cidades todas que nós vimos. Quando nós saímos de Niterói, por exemplo, todos os municípios nós passamos por fora. Nova Friburgo, todo o transporte é feito por dentro do município. Inclusive as cementeiras, elas colaboram muito para a questão da produção, a questão do estrangulamento do nosso transporte, da mobilidade do nosso município. É preciso cobrar também dessas empresas que fazem todo o transporte por dentro da cidade, uma contrapartida e pressionar o governo do Estado, o governo federal, para a construção da estrada do contorno. Perfeito, Hugo. Eu acho também. Friburgo perdeu uma oportunidade enorme lá em quando tiraram os trilhos da estrada de ferro, que naquela época se dizia, é preciso cuidar de um transporte que substitua. E daquela época para cá, nada se fez em relação a essa concretização de uma estrada de contorno. Aliviaria muito Nova Friburgo. Hugo, nós chegamos ao final do programa. Temos aqui um minuto e meio a dois para você deixar um recado pessoal, como pré-candidato ao telespectador e à telespectadora da Luau TV, deste programa Diálogo com Hamilton Werneck. Então, um minuto e meio para as suas considerações finais e para as suas despedidas. Falar de mobilidade, como nós estávamos falando, é falar de saúde também, falar de educação, de vários outros aspectos. Investimento no transporte público estatal. É preciso enfrentar essa questão do monopólio privado, do transporte público em Nova Friburgo. Não é possível fazer investimento com a prefeitura, subsidiando uma empresa que não presta um serviço digno para a população. Então, nós iremos, o nosso governo, o governo dos trabalhadores, irá enfrentar esses interesses para poder construir uma cidade para os trabalhadores, que haja mobilidade, que haja transporte público decente para a população, que não seja uma saída da cartola, que não seja um passe de mágica, mas que seja algo construído com técnica e com participação popular profunda. Então, esse, eu quero fechar essa entrevista, agradecer aqui ao professor Hamilton Werneck por essa entrevista, dizer que foi muito boa essa oportunidade de poder estar dialogando com o ouvinte da TV Luau, um ouvinte que está procurando uma candidatura, uma pré-candidatura que responda às questões da cidade. Muitas outras questões, nós temos projetos para essas questões, muitas outras, pelo pequeno espaço de tempo, nós queremos agradecer aqui que é um espaço formidável, muito prazeroso o momento que nós estivemos juntos, e dizer que Friburgo tem uma saída. A saída é através do governo do povo, governo dos trabalhadores, e ter um projeto de longo prazo, um projeto estratégico. É preciso ter, pensar numa agenda que possa colocar Nova Friburgo novamente como uma cidade importante que ela é, mas uma cidade que tenha participação popular, em que os trabalhadores possam decidir, em que os interesses de meia dúzia, o interesse de poucos, não estejam acima dos interesses da grande maioria da população. Espero que nós possamos passar dessa pandemia bem. Esperamos que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, tenham responsabilidade com o povo e possam agir em benefício da população. Então, espero que... Desculpa. Rungô, chegamos ao final. Eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, porque marcamos até com uma certa pressa. Agradeço também a pessoa que não aparece. Às vezes a gente esquece de falar. Mas hoje nós não temos cinegrafistas. Mas temos a Luana, que está gravando o programa, que está cuidando dos detalhes. A Luana da Luau TV. Ela é a funcionária mais antiga da Luau TV. Ela está lá desde criancinha. E a Luana é que faz com que o programa realmente vá ao ar com qualidade. Eu agradeço a sua presença, senhor telespectador, senhora telespectadora. Ouvimos Hugo Moreno do PSTU. Suas propostas, suas metas, seus sonhos, sua ousadia como pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. Muito obrigado pela sua presença, senhor telespectador, senhora telespectadora. Até o próximo programa, Diálogo com Hamilton Werner.